Gersiane, de Belém do Pará, conseguiu fazer o exame de mamografia, mas a clínica não tinha como imprimir o laudo. A saída foi gravar o resultado no CD. O problema é que o consultório, para onde ela foi encaminhada, não tinha um computador para abrir o disco. Foi com o laudo que eu tive que mostrar para a minha médica, sem imagem, porque não estava emitindo película. O caso da Gersiane ilustra uma das dificuldades para a mulher fazer um raio-x de mama no Brasil. O país tem quase 5 mil mamógrafos, mais de 2.300 à disposição de hospitais públicos. Os aparelhos seriam suficientes para fazer 11 milhões e 500 mil exames por ano, mas em 2017 foram feitos apenas 2 milhões e 700 mil, menos de um quarto da expectativa. A burocracia do serviço público é uma das causas do baixo percentual de exames. Em países desenvolvidos, basta que a mulher queira fazer. No Brasil é preciso um pedido do médico. Outro problema é que boa parte das mulheres não gosta do mamógrafo. É um exame chato de fazer. Esta médica mastologista acrescenta outro motivo para a rejeição das mulheres, o medo do resultado do exame. É importante que não se tenha esse medo com relação ao diagnóstico, porque ele sendo feito no momento inicial, nós vamos conseguir curar essa mulher. E sem o temor que se tem de um tratamento, por exemplo, como a quimioterapia. Luísa descobriu na última mamografia feita ontem que tem um nódulo no seio. Tinha um nódulo na mão esquerda, provavelmente benigno. A paciente de Belém do Pará trata de um câncer desde 2013 e tem dificuldade toda vez que precisa fazer exames. A gente aguarda até 30, 45 dias para fazer uma mamografia, uma ultrassom. A gente aguarda até 30, 45 dias para fazer um câncer.